Fala pessoal, como é que tá vocês aí gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, essa aqui é a minha filha Vitória E hoje nós estamos aqui Pra contar pra vocês Uma história de família Uma historinha dessas velhinhas Quando perde o marido Já fica doida na internet Então hoje nós vamos contar as historinhas Das velhinhas Conta aí minha filha, como é que é? É o quadro novo do canal Pai e filha aí Contando história pra vocês aí no Youtube Tá bom? Vamos lá A primeira história é a seguinte Um Pessoal se conhecia Isso aí lá na juventude Lá na juventude Pessoal se conhecia, né? Tinha um casal, tinha mais uma Uma moça E aí esse pessoal virou tudo família Os filhos cresceram juntos e tal Só que o homem Da relação com a outra moça Começaram a ter um negócio ali Uma tretinha Uma tretinha É, começaram a se enxergar Ficar mais próximo Aí beleza Não deu certo Ela foi pro estado Ele ficou no outro Separou da mulher Depois de muito tempo Arrumou outras mulheres Depois de 35 anos 35 anos Depois de 35 anos Ele saiu Essas histórias são boas Saiu do estado dele Foi lá buscar A mulher No outro estado Trouxe a mulher pra morar junto dele A mulher saiu lá do estado dela Vem morar mais Viu Ficou ali um tempo E esse negócio aí foi bem um ano Que ficou nessa palhaçada Um ano nesse negócio Viu que não deu certo O que que os filhos fizeram? Não tava muito apoiando o relacionamento Compraram um caminhão Levaram a velha embora Quando voltaram Venderam o caminhão Pra não ter o pé De buscar a mulher de volta Buscar a mulher de volta Aí essa aí É boa E ela já viu Que ela pra ser esposa Não dá certo Que ela como amante Ganhava mais Que como esposa Ela como amante Ganhava mais Olha veja essa história Ela como amante Ela ganhava mais Como esposa E pra se livrar Os filhos Pra se livrar Da mulher do pai Né No caso Que queria ser amante Preferia Compraram um caminhão Pra levar a mudança dela Não quiser nem fretar o caminhão Compraram um caminhão Levaram embora Voltaram pro estado E venderam o caminhão Venderam o caminhão Pra não ter o pé De buscar a mudança de volta Né Essa é a historinha aí Essa é a de hoje Essa é a história Mas fica aí Dá um like Porque vai ter mais Porque tem mais histórias E o fofoqueiro programado Como é que é Outro negócio Pra te contar Esse aí É o fofoqueiro programado Que ele chega Perto de você E fala Olha Tem uma coisinha Pra te contar É o fofoqueiro programado É o fofoqueiro suspense Né Ele vai lá E deixa tudo No suspense lá E o outro Doido pra saber Fica curioso Pensando O que será Que ele quer me contar Dá aquela escapadinha Pra ele contar Mais longe Que o pessoal Que tá ali Não pode ouvir Não pode saber Não pode saber Mas só vem com história boa Também Só vem com história boa Depois a gente vai contar Essa história pra vocês aí Se inscreva no nosso canal Que Meu amigo Agora vai ser pai e filha Contando as histórias Nesse mundo afora aí Beleza Se inscreva aí Gente Até logo